Música Salve Frei Galvão, todo dia é dia de santo. 17 de janeiro, Santo Antão, Abade. Nasceu no Egito no ano 251, filho de pessoas simples do campo que professavam a fé em Jesus Cristo. Quando seus pais faleceram, herdou os bens da família e começou a cuidar de sua irmã. Continuou com o trabalho na roça, mantendo uma vida simples e de oração. Mais tarde, abandonou a irmã, abandonou a vida toda e foi para o deserto. Mesmo morando no deserto, procurando o isolamento, as pessoas descobriam o seu paradeiro e iam procurá-lo para pedir conselhos e oração. Além disso, Santo Antão atraía discípulos que queriam viver com ele, que passavam a morar perto dele, em cavernas ou em cabanas, vivendo isoladamente, mas estando sempre perto dele. Foi o primeiro indício de comunidade monástica cristã. O número dos discípulos, porém, foi crescendo tanto que Santo Antão achou melhor se afastar mais ainda para preservar o seu isolamento. Ele chegou a viver mais de 18 anos neste isolamento. Ele morava numa caverna, sob um regime muito rígido, que ele mesmo se impôs. Uma vida de oração profunda, repleta de sacrifícios e jejuns. Santo Antão enfrentou inúmeras tentações, mas venceu todas pelo poder da oração. Mesmo vivendo isolado no deserto, padres, autoridades, bispos e pessoas de todo tipo buscavam a ajuda espiritual e o aconselhamento dele. Os discípulos de Santo Antão insistiram e ele, depois de procurar a vontade de Deus, decidiu formar, então, uma comunidade de monges, onde cada um vivia em sua gruta ou caverna. Se reuniam apenas em alguns momentos de oração durante o ano. Santo Antão é um exemplo de luta e perseverança nas tentações. Ele profetizou sua morte e morreu aos 105 anos, no dia 17 de janeiro de 356, na cidade de Cortizum. Ao final de sua vida estava rodeado de discípulos que rezavam por ele. Oração Senhor Deus, que permitistes mesmo na solidão de uma gruta no deserto, que Santo Antão fosse perturbado pelo demônio com violentas tentações, mas lhes deste força para vencê-las. Enviai-me do céu o vosso socorro, porque eu vivo em um ambiente minado de tentações, que me agridem pelo rádio, pela televisão, pelas novelas, bailes, cinemas, revistas, propagandas e maus companheiros. Santo Antão, ficai sempre ao meu lado, vós que vencestes o demônio, me dai força na tentação. Santo Antão, rogai por nós. Deus te abençoe. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Fique com Deus. Até amanhã. E o amor de Cristo nos unir.